Hora do Telespectador! Dá tempo aí, Odess? Dá tempo? Boa tarde, Nico! Estou no trabalho, assistindo o Jornal Nota Mil todos os dias. Manda um abraço a todos do Santa Rita, feliz ano novo! Eu, ela disse, Zélia, Elias e Marcelo. Ó, tá no trabalho, ó, a televisão tá ligada lá na maninha aqui, ó. Tava na hora do esporte, ó, na hora do esporte. E tamo junto, era isso aqui, foi hoje mesmo aqui, ó. Aí, ô, Zélia, obrigado pela audiência. Um beijo no coração da turma aí, todos do Santa Rita. Tamo junto! Um beijo no coração do Elisa e do Marcelo. E vamos pra mais uma jornada em 2023, né? Próxima! Nico, boa tarde, meu nome é Alex. Manda um abraço pra minha mãe, Eliette, de Capelinha. Ela assiste esse programa quase todos os dias. Ó, por que que eu não assisto todos os dias? Quase todos os dias? Ah, porque não assiste nem sábado, nem domingo, não tem? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Um beijo pra dona Eliette, sua mamãe, mamãe do Alex, lá em Capelinha. Você conhece Capelinha, né, Lamone? Lá que você falou que tem um restaurante no alto, que você vai pagar um almoço pra mim, não sei o quê, mesma conversinha, né? É, é, próxima! Boa tarde, Nico, feliz 2023 a todos vocês. Manda um abraço pra minha mãe, dona Jandira e toda a minha família que é grande. Se eu falar o nome de cada um, não vai dar. Ué, por que não? A gente faz um achamos em menos com o nome de sua família aqui, ué. Mas manda um abraço pros meus filhos Keverson, Arthur, Kate e meu esposo, Ray Charks. Hã? O nome dele é diferente. Tem que falar, não. Próxima! Oi, Nico, meu nome é Brenda e moro no Vila do Sol 2. Feliz ano novo pra você. Manda um abraço pra mim, pro meu filho e pra minha sogra. Você é nota mil! Um beijo pra você, Brenda. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Tales, de Ipatinga. Feliz ano novo pra toda a galera do Balanço. Manda um feliz aniversário atrasado pra mim aí. Fiz 26 anos, sábado, valeu. Nunca tá atrasado não, Tales. Tamo junto. Felicidades pra você aí, hein? Ipatinga! Parabéns sempre! Próxima! Boa tarde, Nico. Estava com saudades do seu programa. É, mas nós estamos aqui. Como hoje eu estou de folga, estou ligadinho em vocês. Feliz ano novo pra vocês, meus amigos. Maria do Carmo de Ipatinga. Adoro vocês. Só assiste no dia de folga? Aí não, hein. Tem que dar mais folga pra Maria do Carmo aí, ué. Próxima! Oi, Nico. Sou o William do Turmalina. Manda um feliz aniversário pra minha mãe, que está trabalhando. O nome dela é Maria José. Valeu, William. Um beijo pra sua mamãe. William lá do Turmalina, querido. Próxima! Oi, boa tarde, Nico. Meu nome é Maiara e sou de Gero Caldas. Gosto muito do seu programa. Quero ver você dançar hoje. Hoje não, só dia de sexta. Só dia de sexta. Eu danci um pouquinho aqui, mas é só na sexta. É, oi. Próxima! Dá tempo? Eu tô chamando. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, Cleusa. Ela é sua fã. É, e ela tá numa piscinona aí, hein. Olha só, opa. Com esse sol rachando. É, ué. Bom demais. Próxima! Dá tempo? Eu tô chamando. Boa tarde, Nicomédio. Sou o Natália do Imbaúbas e Patinga. Quero parabenizá-lo por nos proporcionar todos os dias esse momento de entretenimento. Ah, muito obrigado. Nós estamos aqui pra isso. Desejo a você e toda a equipe um feliz 2023. Obrigado, Natália Emiliana. Lá de Patinga. Próxima! Boa tarde, Balanço Geral. Ah! Boa tarde, Balanço Geral, meu de todos os dias. Nico, nosso chocolate. Mande abraço e beijos pra minha mãezinha, marinha do socorro, que veio me visitar hoje. Ela também é sua fã. Ah, é? Um beijo pra ela, ela aí. Toda, toda. Deus abençoe vocês aí, ó. Obrigado, Vilmança, pelo carinho. Dá um beijão na sua mamãe, marido do socorro. E aí, ó. E aí, ó.